Depende do tipo de vírus que nós estamos falando. Então, a hepatite viral, ela é designada por letras, então tem hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite delta, hepatite E, tem a hepatite G também. Essas são as formas conhecidas. Ainda existem algumas desconhecidas que provavelmente completarão outras letras aí do alfabeto. Então, hoje, das formas conhecidas, a hepatite A e a hepatite E são de transmissão fecal oral, ou seja, por alimentos contaminados por fezes humanas. Então, são indivíduos que têm hepatite e os seus detritos, as suas eliminações contaminam o meio ambiente e alguém come alimentos contaminados. Isso acontece em áreas onde existe esgoto aberto, por exemplo, nas praias, nos rios, e as pessoas se alimentam de produtos dessas áreas contaminadas. Ou mesmo em áreas onde a higiene não é bem feita, num restaurante, numa feira, num mercado, e as pessoas comem alimentos principalmente de cruz, que podem estar contaminados por detritos fecais humanos. Então, a hepatite A e E são essas formas de transmissão. A hepatite B, C, delta e G são hepatites transmitidas por secreções humanas. Então, a hepatite é transmitida principalmente por via sanguínea ou por relações sexuais. Também acontece em transmissão por uso de objetos contaminados. Então, por exemplo, num salão de beleza, onde se faz uma cutícula e fica uma contaminação sanguínea num instrumento, o próximo paciente está sujeito a esse tipo de contaminação. Também acontece entre usuários de drogas, tanto drogas inalatórias como drogas injetáveis. As drogas inalatórias, por exemplo, nas aspirações, podem ter secreções sanguíneas que caem num instrumento de aspiração. E quando esse objeto é compartilhado, transmite para outras pessoas. A mesma coisa acontece nas tatuagens. Muitas vezes o tatuador troca a caneta, mas não troca a tinta. E aí, cada vez que ele coloca o instrumento de volta na tinta, ele leva o vírus e o vírus é capaz de sobreviver nessa tinta por alguns dias. Acontece também em clínicas de hemodiálise, quando toda troca de filtro e das poltronas não é bem feita. A higienização não é adequada. As transfusões nos bancos de sangue, hoje é muito mais raro, porque existe o teste. Tudo isso é testado e é feita uma triagem dos doadores. Qualquer doador de risco, ele é excluído. Então, espero com essa resposta ter esclarecido essa parte da forma de transmissão. Obrigado.